Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. E veja o que mais foi notícia na capital e no interior do estado. Prevenção em Tangará da Serra. Médicos e enfermeiros realizaram uma campanha contra o câncer de pele no centro cultural da cidade. Hoje, centenas de pessoas foram examinadas e, conforme o caso, eram encaminhadas para realizar exames mais detalhados. Principalmente aquelas com pele clara, mais sujeitas a lesões. As orientações e os exames foram feitos de graça para a população. Erro médico em Juína. Uma compressa de gás e foi esquecida na barriga de uma senhora de 78 anos durante uma cirurgia de vesícula. Angelita Jesus sentiu dores por quase um ano até fazer uma ultrassonografia e descobrir o problema. O caso está sendo investigado pelo Conselho Regional de Medicina. Em Cuiabá, o prefeito Wilson Santos se reuniu com o governador Blairo Maggi para conseguir mais recursos dos governos estadual e federal para as obras do PAC, já que, com as novas licitações, houve um aumento de mais de 20% nas despesas. No próximo dia 20, dois novos projetos serão apresentados. Um na Avenida Fernando Correia e outro na Avenida Lava Peça.